Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver. Homem que estava desaparecido em São Martinho da Serra é encontrado. Após denúncia, jovem é preso com drogas e dinheiro na Vila Oliveira em Santa Maria. Começa a imunização de pessoas com 68 anos ou mais com doses bivalentes contra a Covid-19. E veja também. A volta dos impostos nos preços de combustíveis já pode ser sentido nos poços de Santa Maria. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. E nós começamos a edição do JD deste sábado com as informações da área de segurança pública. Na manhã de hoje, o santamariense Marcelo de Vargas, de 44 anos, que estava desaparecido há uma semana, após ser visto pela última vez, foi encontrado caminhando na localidade de Boca do Monte. Marcelo teve a sua motocicleta encontrada no interior de São Martinho da Serra na última terça-feira. Desde então, a Polícia Civil, o Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, com o auxílio de cães farejadores, realizavam as buscas pelo homem. Nas redes sociais, os familiares e os amigos pediram que, se alguém soubesse qualquer informação que pudesse, então levar o paradeiro do homem, entrasse em contato com as autoridades. Segundo o delegado Marcelo Mendes Arigoni, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a vítima deverá ser ouvida para esclarecer o que teria acontecido. Um jovem de 26 anos foi preso ontem, por volta das 11h30 da noite, na Vila Oliveira, em Santa Maria, por tráfico de drogas. A ação foi realizada por policiais do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Após denúncia, uma guarnição se deslocou até o local onde abordaram o suspeito e, após revista pessoal, apreenderam 19 pedras de craque, uma porção de cocaína e uma de maconha. O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi autuado em flagrante. E o sábado foi de ação de vacinação para 68 anos ou mais, que começaram a ser imunizadas com doses bivalentes contra a Covid-19. A vacinação foi realizada em quatro locais, um deles no estacionamento da loja Havan para pessoas em veículos, onde foram disponibilizadas mil doses da vacina bivalente. O movimento foi tranquilo durante o período da ação, que foi das 8 da manhã ao meio-dia. No total, estão sendo disponibilizadas 3.300 doses do imunizante à população nessas ações. Para fazer essa dose, a pessoa precisa ter concluído ao menos o esquema primário da vacinação contra a Covid-19, composta pelas duas primeiras doses ou pela dose única das vacinas monovalentes há mais de quatro meses. E as vacinas bivalentes, que começaram a ser distribuídas em Santa Maria, protegem a população contra duas versões do vírus de uma só vez. Mas você sabe exatamente o que é esta vacina e como ela pode funcionar e quem pode se imunizar? O combate ao coronavírus no Brasil voltou a ser uma prioridade em 2023. O Ministério da Saúde acredita que para diminuir a transmissão do vírus, os números de casos confirmados e óbitos de brasileiros em decorrência da doença, a melhor aposta ainda é a vacinação. Conhecidos como monovalentes, os primeiros imunizantes contra a Covid-19 criados ainda em 2020 eram compostos pela cepa original do vírus SARS-CoV-2, responsável por causar a doença. Na medida em que novas variantes do vírus foram surgindo, como a Gama e a Ômicron, enxergou-se a necessidade de investir mais em pesquisas para reformular as vacinas já existentes e garantir uma resposta imunológica maior contra a doença. É nesse contexto que as vacinas bivalentes são elaboradas e passam a ser distribuídas com o propósito de proteger contra duas versões do vírus de uma vez só. Na composição, além do vírus original, os imunizantes agora contam com as cepas mais recentes da doença, incluindo das subvariantes da Ômicron, BA4 e BA5. No início de fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde distribuiu os primeiros lotes de vacinas bivalentes entre os estados brasileiros. Os repasses foram feitos antes do início oficial da primeira fase da campanha, que integra o Programa Nacional de Vacinação este ano e começou na segunda-feira. Até o momento, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu e distribuiu cerca de 355 mil vacinas aos municípios gaúchos, para imunizar os grupos considerados prioritários e que são compostos por pessoas mais suscetíveis a desenvolver casos graves da covid-19. Conforme a Secretaria, o público estimado para essa primeira etapa no Rio Grande do Sul é de 1 milhão e 200 mil pessoas, sendo mais de 30 mil em Santa Maria. Inclusive, uma parcela desse público já pode ter sido imunizada. Em 14 de fevereiro, Santa Maria começou a vacinar com doses bivalentes pessoas em instituições de longa permanência. E no último sábado, ampliou a campanha para pessoas com 70 anos ou mais, aplicando mais de 2 mil doses até o momento. Desde o anúncio das ações, muita gente tem perguntado sobre quem pode receber essa nova dose e quando ela será aplicada na população em geral. Para alguns questionamentos, o Ministério da Saúde já tem respostas. Entretanto, outras dependerão das porcentagens de cobertura vacinal contra a covid-19 alcançadas em todo o país. Para receber essa dose, por exemplo, é preciso ter concluído pelo menos o esquema primário de vacinação, que é composto por dose única ou duas doses de vacinas monovalentes, feitas há quatro meses. Atualmente, 5 milhões e 700 mil pessoas estão com alguma dose em atraso contra a covid-19 no Rio Grande do Sul. Deste quantitativo, mais de 138 mil, entre crianças, adolescentes e adultos, são de Santa Maria. E a volta da cobrança dos dois tributos federais sobre a gasolina, Programa de Integração Social PIS e Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, o COFINS, tem como objetivo recompor o orçamento público. De acordo com o anúncio do governo, a gasolina deve subir R$ 0,47 por litro e o etanol R$ 0,02. Na retomada da cobrança de impostos sobre a gasolina, os preços em Santa Maria dispararam. Mesmo com a redução no preço do litro anunciado pela Petrobras, para aliviar o bolso dos consumidores, o combustível já custa R$ 6,19 na cidade. Segundo o aplicativo, o menor preço do governo do estado. O aumento chegou a quase 28%, representando R$ 1,35 por litro. O governo federal anunciou a volta dos impostos nos preços de combustíveis. Isso gera um aumento de R$ 0,69 por litro no preço da gasolina e R$ 0,24 no do etanol. Este aumento já pode ser sentido nos postos de Santa Maria. O diário saiu às ruas para saber como esse aumento vai afetar os postos da cidade e, principalmente, o bolso dos motoristas. Não tem nem fundamento isso aí. Só querem cobrar, cobrar, cobram pedágio, cobram. Não tem estrada, não tem nada. As estradas aí é horrível. Tu andar aí é de apavorar. Então, não tem nem explicação isso aí. Você usa gasolina, etanol? Gasolina. Vai continuar na gasolina? Vou continuar na gasolina. Não adianta, não tem como botar etanol. Sai quase a mesma coisa, porque diminui a quilometragem. Então, não vale a pena. Bem ruim, porque eu levo e busco as crianças todos os dias na escola. E a gente mora bem longe da escola. Então, vai aumentar. Ainda não fiz os cálculos em quanto que vai aumentar para nós o custo no mês. Já abastecia dois dias atrás, R$ 150, não deu para nada. E vai ter que mudar algum hábito por causa desse aumento? Vamos repensar. Vamos repensar. De repente, uma vã escolar que sai mais em conta. Mas, por enquanto, a gente não pode, porque o meu pequeno é recém, está indo para a escola. Então, eu que tenho que levar e ficar com ele. Então, acho que vai ser bem difícil. Esse aumento de R$ 0,69 e de R$ 0,24 vai ocorrer se a reoneração for completa. Ou seja, todos os tributos federais sobre os combustíveis começarem a serem cobrados. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Agora, a gasolina deverá subir para R$ 0,47 por litro e o etanol R$ 0,02. Nós ainda estamos praticando o preço antigo no etanol, que nós não carregamos ainda para preço novo. E a gasolina, hoje, a gente está praticando já preço novo. O nosso preço da gasolina comum está R$ 5,39. A Petrobras anunciou, no mesmo dia do anúncio da volta dos impostos, a redução do litro da gasolina para as distribuidoras, de R$ 3,31 para R$ 3,18, para evitar o aumento excessivo do preço dos combustíveis com a volta dessa cobrança dos tributos. Esse retorno é para recompor o orçamento público, afirmou o ministro da Fazenda. A gasolina, sim. Eles reclamam bastante. Eles têm na cabeça deles, que é uma coisa que é produzida aqui no Brasil, e, tipo, eles usam o valor de fora do país. Isso eles reclamam bastante. E para vocês vai impactar alguma coisa? Ah, impacta bastante no movimento, né? Tipo, o pessoal que vinha a Bacê diariamente, assim, vai procurar a Bacê menos. Bacê, tipo, ah, botava R$ 50,00, dava um valor X, né? Ele vai botar R$ 50,00 e ele vai andar menos. E nós mostramos essa semana que Santa Maria poderá ter um passeio turístico de trem até a Quarta Colônia. Um diretor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária esteve na cidade e também em Restinga Seca para verificar as condições das estações e a viabilidade do projeto. Neste ano, a intenção é fazer quatro passeios experimentais entre as duas cidades. Dependendo da procura, existe a possibilidade mais remota de ser implantado um passeio semanal. A última viagem em trem de passageiros que partiu de Santa Maria foi em fevereiro de 1996. A estação ferroviária estava lotada nesse dia que marcou o fim de uma era de glória da ferrovia. Quase 30 anos depois, a gara está abandonada e depredada, em total ruína. Mas surgiu uma esperança de retomada do trem de passageiros. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária pretende fazer quatro passeios turísticos ainda este ano entre Santa Maria e Restinga Seca, na Quarta Colônia. A ideia é usar um trem como esse, com locomotiva movida a óleo diesel, fabricada em 1957, e vagões de passageiros dos anos de 1930 a 1960. Os planos são que o passeio parta de Restinga Seca, com cerca de 500 pessoas, às oito horas da manhã de um sábado e domingo, chegando na gara de Santa Maria por volta do meio-dia para os turistas passearem por locais como Vila Belga e retornarem de ônibus à Restinga Seca. O mesmo trem deve partir de Santa Maria no início da tarde, com outros 500 passageiros até Restinga, e com retorno também de ônibus. O projeto ainda é experimental e depende da liberação da concessionária Rumo, que precisa liberar ainda o uso dos trilhos. Se houver uma grande procura, existe a possibilidade ainda remota de, no futuro, haver um passeio fixo, uma vez por semana. E a entrevista à Rádio CDN, o vice-prefeito Rodrigo Décimo falou sobre esse assunto. Estamos com essa possibilidade bastante próxima aí de se realizar, que é de termos esses passeios com trens turísticos, ainda neste ano, ligando aqui Santa Maria com a Quarta Colônia. Essa possibilidade nós já tínhamos pleiteado junto à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária no ano passado. No fim, houveram alguns impasses que não foi possível prosperar com essa ideia. Mas esse ano, o diretor-presidente dessa associação, o Marlon, juntamente aqui com a Associação dos Amigos da Gare, com o Leonardo, que é o presidente dessa associação aqui da nossa cidade, nos procuraram para ver se havia ainda interesse da nossa parte e para acertar alguns detalhes. Nós, de pronto, já demos o sinal verde para eles, para que a gente possa prosperar nesse assunto. Então, com isso, eles vão preparar um material e vão apresentar para Rumo, que é a empresa que tem a concessão dos trilhos, das linhas, para que na metade do ano, mais ou menos entre junho e julho, a gente possa fazer um passeio, passeios experimentais ali durante dois finais de semana. Então, nós estamos muito esperançosos que isso se confirme, se concretize e que nós consigamos aí fazer essa movimentação e torcer para que haja interesse, que haja público, que tenha movimento, para que nós, quem sabe, possamos sonhar com um passeio, com um roteiro definitivo aí, desse passeio com um trem turístico entre Santa Maria e a Quarta Colônia. A Calmed, empresa santamariense que vende a tecnologia de monitoramento de vacas leiteiras em todo o Brasil e outros cinco países, é uma das finalistas da South Summit 2023, um dos maiores eventos do mundo na área de inovação e tecnologia. A feira será no final de março, em Porto Alegre, sendo mais uma importante vitrine para a empresa criada dentro da UFSM. A Calmed, que foi criada na UFSM e hoje tem sede na faixa nova de Camobi, desenvolveu uma coleira de monitoramento de vacas e agora foi selecionada para ser uma das 11 startups finalistas da South Summit 2023, que será de 29 a 31 de março em Porto Alegre. Será mais uma oportunidade de divulgar a tecnologia santamariense para visitantes de todo o mundo. A Calmed, que recebeu um investimento de 5 milhões de reais no ano passado para a expansão da empresa, desenvolveu uma tecnologia que monitora a saúde de vacas leiteiras por meio de uma coleira. Ela tem um sensor que avalia todos os movimentos do animal 24 horas por dia, analisando o tempo em que está se alimentando e descansando, entre outras coisas. O sistema manda informação para o celular do produtor rural e alerta se a vaca está ficando doente ou entrando no CIL para indicar o momento certo de inseminação. Com isso, o tratamento do animal começa antes de a doença se agravar, aumentando a saúde do animal e a produção de leite. Hoje, a Calmed faz o monitoramento de 40 mil vacas leiteiras em todo o Brasil e em países como Paraguai, Uruguai, Bolívia, Estados Unidos e Canadá. Para este ano, a meta é aumentar para 60 mil animais monitorados e entrar também na Argentina, além de ampliar os clientes nos Estados Unidos. Hoje, a Calmed emprega 50 pessoas de forma direta e gera 200 empregos indiretos. Na busca por prevenir e garantir a saúde de crianças, adolescentes e gestantes no âmbito do Sistema Único de Saúde, três projetos de pesquisa da Universidade Franciscana foram apresentados ao público em Santa Maria. Contemplados pelo Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, três projetos desenvolvidos na Universidade Franciscana foram apresentados ao público em Santa Maria. O evento ocorreu em um salão da instituição no bairro Nossa Senhora do Rosário, reunindo cerca de 160 pessoas, entre pesquisadores, professores, gestores e profissionais da saúde de Santa Maria e região. Os produtos desenvolvidos buscam promover o cuidado com a saúde de crianças, adolescentes e gestantes. Com mil exemplares impressos, a cartilha de orientações sobre pré-natal, parto e pós-parto, será disponibilizada nas unidades de saúde do município ainda este mês. E, em parceria com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, deve chegar a mais de 30 municípios da região central. A coordenadora do Mestrado Profissional em Saúde Materno e Infantil, Dirce Baques, destaca a importância dessa colaboração. Essas parcerias são fundamentais. Se a gente não tiver essa ponte, você aqui na universidade não faz nada e vice-versa também, né? Então, essa cooperação hoje de entendermos as demandas e compreendermos e acolhermos as demandas da comunidade, da Secretaria da Saúde, enfim, é fundamental até para nós fortalecermos em nossas iniciativas como universidade e vice-versa. Eu sinto hoje, para mim está muito claro e cada vez mais a gente precisa fortalecer essas trocas, essas parcerias, essa cooperação, eu diria. Com foco na redução da gravidez e infecções sexualmente transmissíveis na adolescência, foram lançadas cartilhas, ferramentas de comunicação e dois jogos. De acordo com a orientadora, a professora da UFN, Regina Costenaro, além das unidades de saúde, o material será distribuído em escolas. Ao diário, ela explica o papel dos jogos na construção do conhecimento sobre as temáticas. Já fazem mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com adolescentes. Então, eu juntei quantidade das questões que eles mais têm dúvida em sala de aula, nos grupos de adolescente que eu faço, e foi assim que saíram essas questões ali. E outra coisa também que eu acho importante falar, é porque o jogo, eles são jogados com equipe. E daí, eles querem vencer. Só que para eles vencerem, eles têm que saber responder aquelas questões. Então, é uma maneira lúdica do aluno aprender e dele se fixar naquilo ali. Que não é só jogar por jogar, ele está jogando e ele está aprendendo. Então, Deus ajude que isso sensibilize esses adolescentes, e que os professores também nas escolas, e os profissionais de saúde, nas unidades básicas de saúde, também se empoderem do conhecimento desses jogos, principalmente da cartilha, e que façam jus, que seja distribuído e que tenha ótimos resultados. Com a proposta de qualificar o acompanhamento multiprofissional de saúde no crescimento e desenvolvimento infantil, produtos como a cartilha Criança Segura, o e-book Dermatoses Nutricionais na Infância, e o folder Auxilie no Desenvolvimento da Criança, foram apresentados no encontro. Enquanto orientadora, a professora da Universidade Federal de Pelotas, Rosiane Rangel, destaca a troca entre pesquisadores e profissionais da saúde como essencial para obter resultados. O que eu acho que é mais válido e importante é a questão da construção em conjunto, não uma construção impositiva no sentido de o material é esse, utilizem. O material foi construído, validado com o seu conteúdo, foram mais de três, quatro oficinas para cada material que nós precisamos utilizar, mas o que eu penso que fica de mais forte de tudo mesmo é a participação das pessoas, dos profissionais que fizeram parte, e especialmente no nosso projeto a gente teve fortemente a atuação dos agentes comunitários de saúde, então acho que fica o agradecimento a esses profissionais que foram extremamente importantes e fizeram que o projeto acontecesse. O secretário de Saúde de Santa Maria e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, Guilherme Ribas, acompanhou as aprentações. Ele fala sobre os próximos passos nessa parceria. A cartilha tem que ser apresentada para as equipes, ser apresentada para os usuários do SUS. Apresentando, eles vão aderir muito mais. Então é monitorar agora esses projetos e os projetos futuros, dialogar para ver quais são as prioridades, não somente do município de Santa Maria, como as prioridades da região. E buscar sempre trazer essas experiências. Como eu falei, nós temos um evento estadual, que é um evento do COSEME, das experiências exitosas, esses trabalhos têm que aparecer. Por quê? E daí nós podemos trazer para o Rio Grande do Sul inteiro, para os 497 municípios, e se for vitorioso, trazer para os 5.770 municípios do Brasil inteiro, para divulgar e trazer que isso se espalhe positivamente no nosso Brasil. Também participaram do evento representantes da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFN, do PP-SUS no Rio Grande do Sul, e da Coordenação Nacional do Programa pelo Ministério da Saúde. Na manhã de ontem, aconteceu uma reunião do Geoparque Raízes de Pedra, em São Pedro do Sul. O encontro teve como objetivo tratar sobre as ações do Geoparque para o ano de 2023. A reunião aconteceu na Associação Comercial e Industrial, que contou com a participação de representantes do Instituto Federal Farroupilha e das coordenadoras do projeto Geoparque de cada município. Também participaram do evento a prefeita da cidade, Ziane Abouzan, e o vice, os prefeitos de Jaguari, Mata, Nova Esperança do Sul, São Francisco de Assis e São Vicente do Sul. E a seguir aqui no JD, a judoca Maria Portela, revelada para o esporte no projeto Mãos Dadas, aqui de Santa Maria, anunciou essa semana que vai se aposentar de carreira como atleta profissional. Nós vamos agora para o intervalo e nós voltamos em instantes com as principais notícias de Santa Maria e da nossa região. Mãos Dadas, aqui de Santa Maria, Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria Sexta, vinte e quatro de março No estacionamento do Shopping Praça Nova Menos é mais Sexta, vinte e quatro de março Dilcinho E Atitude Beia Sete No maior festival de samba e pagode que a região já viu Promoção Diário de Santa Maria Realização Morfine Produções Sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tô com ela Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais? Assine agora pelo WhatsApp. 55-3213-7272 Ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens pra você. Está de portas abertas em Santa Maria a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hernia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas. Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor pra todos. Escolha cooperar. Escolha Unigred. A Escola Municipal de Educação Infantil Circe Terezinha da Rocha, no bairro Diácono João Luiz Pozobon, é uma das creches do Programa Pró-Infância do Governo Federal, que até agora não está em pleno funcionamento. Após 10 anos, era para o local ter sido entregue em novembro do ano passado. Mesmo com as obras finalizadas, a equipe escolar aguarda a aprovação dos órgãos responsáveis para começar o ano letivo. O Programa Pró-Infância é uma das ações do Plano de Desenvolvimento do Ministério da Educação, que tem como objetivo garantir acesso de crianças a creches e a escolas, além de melhoria da infraestrutura da rede de educação infantil. Em 2012, as estruturas foram anunciadas no valor de 15 milhões de reais para Santa Maria, com a previsão de construção de 10 creches. A Escola Municipal de Educação Infantil Circe Terezinha da Rocha é uma das creches do Programa Pró-Infância do Governo Federal, que começou as obras há 10 anos atrás. Após essa espera, a comunidade aguarda ansiosa pela inauguração da escola. São grandes as expectativas, a comunidade escolar também está muito ansiosa, e nós estamos trabalhando com muito amor e carinho para preparar esse ano letivo. E quantos alunos vocês vão receber aqui? Em média, 120 alunos, em 8 turmas, todas de turno integral. O horário vai ser 7h45 até as 16h45. E como está a procura da comunidade? Está grande a procura, nós já divulgamos nos grupos aqui da comunidade as crianças que foram selecionadas para a escola, e agora nós estamos agendando a matrícula e a entrevista com as professoras. Em março de 2022, a Prefeitura de Santa Maria realizou a assinatura da ordem de serviço que deu início às obras. A empresa, responsável pelo serviço, tinha como previsão de conclusão novembro do mesmo ano. As obras estão prontas, mas não foram finalizadas oficialmente pela empresa. Por isso, a escola ainda não começou a atender os alunos. A demora gera problemas para os moradores da região, como a procura por creches em locais distantes e sem o transporte gratuito. Eu também sou moradora daqui, né? Eu moro aqui desde o nascimento, já fazem 26 anos, e eu vejo que é um espaço grandioso para a comunidade, né? Uma escola nova, uma escola com recursos, com profissionais preparados, que vem para acolher a comunidade em todas as instâncias, né? Desde a parte de assistencialismo até a parte de conhecimento que vem trazer para as crianças informação, aprendizagens novas. Com um sorriso no rosto, o pequeno Antony, de dois anos, adorou conhecer a sala Vale dos Dinossauros do Maternal. Os pais Lucas e Andriele, moradores do bairro, estão ansiosos pelo começo do ano letivo na creche, que ainda está de portas fechadas. A gente estava esperando bastante tempo, e aí agora a gente conseguiu conhecer, está tudo muito lindo, então é bem alto. Fizeram a entrevista agora? Sim, a gente fez a entrevista hoje e ontem a gente fez a matrícula. A gente brincou bastante, está adorando bastante mesmo. E quanto tempo faz que vocês estavam já esperando, então, pela preparação? Eu acho que faz desde dezembro, desde dezembro a gente está esperando. Morar ao lado da creche é uma vantagem para o Gael de dois anos. O pai dele, o Bruno, acompanhou todo o processo de construção da escola. Com a demora da finalização, em alguns dias da semana, ele precisa ficar em casa para cuidar do filho, ou gastar com transporte até o bairro Itararé, para deixar o pequeno com a sogra. E como está a espera aqui, então, para a inauguração da creche? Ah, na expectativa é bem grande, né? Porque a gente acompanhou desde o início, né? Toda a função, desde a limpeza do terreno até o término da obra, né? Agora só falta a papelada mesmo, nós estamos na expectativa grande. Já fizeram a matrícula, então, do Gael? Já, já fizemos a matrícula, ontem passamos ali o dia, né, filho? Então, na expectativa, né? A Prefeitura de Santa Maria explica que no dia 23 de fevereiro, a obra passou por uma fiscalização para entrega. A partir disso, um relatório vai ser elaborado pelo fiscal, a fim de apontar eventuais problemas que estejam em desacordo com a estrutura estabelecida no contrato. Uma nova reunião no dia 7 de março, com representantes do Conselho Municipal de Educação, com a Secretaria de Educação e representantes da empresa que construiu a creche, vão se reunir para ver os detalhes que faltam para o início do ano letivo. Até lá, mais um pouco de espera e expectativa. Começa agora em março a construção das terceiras faixas na RSC 287. Os dois primeiros trechos serão feitos entre Santa Maria e o Trevo de Silveira Martins para facilitar as ultrapassagens. Enquanto não é definida a antecipação da duplicação da RSC 287 entre Santa Maria e Novo Cabrais, que está prevista para ocorrer somente daqui a 20 anos, a concessionária Rota de Santa Maria confirmou que vai iniciar agora em março a construção de terceiras faixas para facilitar ultrapassagens. As duas primeiras terceiras faixas serão feitas entre o viaduto ferroviário logo após a base aérea e a primeira ponte na reta do Figueira. Será uma terceira faixa em cada sentido, com 900 metros de extensão cada. A previsão é que elas estejam prontas dentro de três meses. Além disso, a Rota de Santa Maria deve iniciar até junho a duplicação da rodovia em Itabaí e Santa Cruz do Sul e duplicar totalmente os 130 quilômetros de Itabaí até Novo Cabrais até o ano de 2027. Quanto ao trecho de Novo Cabrais a Santa Maria, a possibilidade de antecipação da duplicação, como diz o diretor da Rota, Renato Bortoletti. O contrato, o que ele prevê e o que a gente já apresentou como proposta de tentar melhorar e antecipar o contrato? O contrato prevê uma duplicação priorizando os trechos urbanos e posteriormente priorizando os trechos rurais. Então, os trechos urbanos, como é o caso, tem Itabaí, Santa Cruz, Candelária e Santa Maria também, até o quinto ano a gente faz essa duplicação. E posteriormente vem a gente fazendo os trechos rurais. Qual é o grande X da questão, principalmente relacionado à região de Santa Maria? Santa Maria e Novo Cabrais, entre Santa Maria e Novo Cabrais, essa duplicação está prevista a partir do vigésimo ano. Então, existe uma movimentação local para pedir uma antecipação dessa duplicação independente da questão do gatilho de tráfico. É um tema contratual que já foi levado ao governo do estado, está sendo encabeçado por várias autoridades locais da região e a gente vê com bons olhos, porque a gente vê que realmente o tráfico aí, principalmente próximo aí da região de Santa Maria, ele tem um crescimento realmente representativo, ele tem um fato gerador importante para a economia local e a concessionária no passado até já fez um estudo de vantajosidade mostrando que isso aí é um gatilho importante. O deputado estadual Valdeci Oliveira diz que a Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública no dia 21 de março com lideranças políticas e empresariais para exigir antecipação da duplicação de Santa Maria e Novo Cabrais. O projeto inicial aqui seria da Tabaí em direção a Santa Maria, eu continuo batendo na tecla de que não é possível que em pleno século XXI não haja mecanismos tranquilos e sem grandes problemas de começar uma obra pelas duas pontas, ou seja, ter um canteiro de obra no início da Tabaí e um canteiro de obra no início da Santa Maria. Eu acho que não é justo ver que uma cidade, o tamanho da nossa, da importância que tem em Santa Maria, mais do que isso, Alexandre, inclusive o primeiro pedágio que está dentro de Santa Maria, na nossa avaliação, é aquele que tem dado o maior volume de carro em função de todo o movimento que acontece na quarta colônia e principalmente nas termais, nas águas termas ali de São João do Polês, nós não temos dúvida nenhuma que temos que fazer uma grande mobilização para que a gente não fique para último lá no final da fila. É impossível, é quase um desrespeito com Santa Maria. E a Prefeitura de Santa Maria assinou nesta semana a ordem de serviço para revitalizar a iluminação do Parque Itaimbé. O serviço deve iniciar em até cinco dias. Representantes da Prefeitura de Santa Maria assinaram a ordem de serviço para execução da iluminação pública do Parque Itaimbé. O trabalho é referente à iluminação do local entre as ruas Silva Jardim, Venan Soares, Tuiuti e Pinheiro Machado. A empresa responsável é a Eletrotec Sistemas de Energia de Passo Fundo. O serviço está orçado em mais de R$ 458 mil. A empresa tem cinco dias a contar da assinatura da ordem de serviço para começar o trabalho. E o prazo de execução do serviço é de 120 dias consecutivos. E esse prazo também começa a contar a partir da assinatura da ordem de serviço que ocorreu na terça-feira. A assinatura da ordem de serviço foi acompanhada pelo secretário de Esportes e Lazer, Gilber Ribeiro, e pela secretária de Junta de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, Jéssica Sene. Também estiveram presentes o superintendente de Elaboração de Projetos, Luciano Teixeira Dotto, e o fiscal da obra pelo Executivo Municipal, o engenheiro elétrico Douglas Johan. Pela empresa estavam a engenheira civil Natália Devens e o responsável pelo setor de compras, Sandro Sampaio. E a judoca Maria Portela, revelada para o esporte no Projeto Mãos Dadas aqui de Santa Maria, anunciou essa semana que vai se aposentar na carreira de atleta profissional. Ela falou sobre essa decisão com o repórter Gilson Alves. Foi uma decisão que eu refleti muito e entendo que são fases. São fases na vida. Hoje eu tenho 35 anos e me vejo pronta para viver outras fases, outras versões da Maria. E então eu decidi que talvez fosse o momento exato de encerrar minha carreira, de não insistir um pouco mais ou me frustrar, enfim. Acredito que eu posso somar muito dentro do esporte, com toda a experiência, com todas as oportunidades que eu tive dentro do esporte, de uma outra maneira e não necessariamente lá lutando no Cheijão. Uma trajetória bem regular, eu atingia o número um do ranking mundial no ano de 2017, sendo a número um do Brasil desde que eu entrei na seleção brasileira. Então, eu só olhando para trás hoje, apesar de não ter conquistado a medalha olímpica, ter participado de três ciclos consecutivos, eu sei o valor disso tudo, eu sei o valor dessa trajetória e eu me sinto muito grata por todas as conquistas, porque, na verdade, não é a medalha em si, mas foram todos os aprendizados e toda a evolução que eu tive durante todos esses anos. Santa Maria tem meu coração, né? Eu sou natural de Júlio de Castilhos, mas eu cresci e tive uma grande oportunidade através do esporte nessa cidade. Eu sempre tive um carinho gigante por todas as pessoas, sempre torcendo e acompanhando pela minha jornada, pela minha trajetória. Eu também sempre tive apoio dos grandes empresários, enfim, que no início da minha carreira foi muito importante, né? Para que eu pudesse ter condições de viajar e começasse essa jornada. Santa Maria tem um projeto Mãos Dadas, que foi o projeto que me viu pela primeira vez, né? A senhora Gladys e a senhora Cáceres foram as pessoas responsáveis por me ver e por acreditar que eu teria potencial de ser uma grande atleta. Claro que a minha família ainda vive em Santa Maria, então eu estou sempre presente, pouco durante o final de semana, devido sempre à rotina de viagens e competições, mas a minha família continua morando em Santa Maria, então Santa Maria tem meu coração, foi o berço de tudo e a minha base, né? Toda a minha base está em Santa Maria, então eu só tenho a agradecer por todo esse povo que está sempre do meu lado, me apoiando, independente da vitória ou da derrota. Agora, eu tenho novos desafios, eu não tenho nada concreto ainda, a não ser... Eu estou trabalhando numa mentoria comigo, eu estou fazendo uns cursos de formação em coach, porque eu levo essa questão mental para os atletas muito a sério e eu acredito que posso somar muito em relação a isso, então eu estou estudando essa parte mental, como eu posso ajudar os atletas e, claro, né? O judô, ele faz parte de mim, eu não pretendo tirar o kimono, eu só ainda não defini onde e como eu vou fazer, mas eu pretendo também, sim, ser treinadora, estar ali ativa do outro lado, compartilhando toda essa experiência. Também já estou comunicando em relação às palestras, aos seminários, enfim, toda essa questão eu estou organizando agora na minha vida, porque é uma nova rotina, eu estou acostumada a viajar bastante, treinamento, competição, e agora eu estou reorganizando tudo, mas a princípio eu continuo aqui em Porto Alegre, ainda nada definitivo, mas é aqui que é a minha casa a princípio e estou conversando com a Sojipa para essa questão de treinadora, vamos ver como é que vai ficar. E a gente, é claro, deseja muito sucesso nessa nova etapa da carreira da Maria Portela. E nós seguimos aqui no JD, nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco, nós vamos mostrar que o Rodeio Internacional do Cone Sul está nos preparativos e espera mais de 40 mil pessoas aqui em Santa Maria. O JD deste sábado vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais? Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hernia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito. Escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino. Mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Você sabia que pode destinar parte do seu Imposto de Renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas dois cliques? Acesse santamaria.rs.gov.br barra Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria. A cidade cuidando das pessoas. Vai dar samba. Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria. Sexta, vinte e quatro de março. No estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Dizinho e atitude veia sete no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Promoção Diário de Santa Maria. Realização Morfine Produções. Sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Agora tô com ela. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor pra todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E um projeto tem levado alegria a unidades de saúde de regiões periféricas aqui da cidade. É o Palhaçaria no SUS. Confira mais detalhes na reportagem do Bernardo Abade. Injeções de riso foram levadas pelas palhaças e doutoras da alegria que visitaram a UBS Floriano da Rocha, no bairro Juscelino Kubitschek. O local foi mais uma das unidades de saúde de regiões periféricas de Santa Maria que tem recebido a palhaça Brum e a doutora Suzenara Beschilek, personagens do projeto Palhaçaria no SUS. Atrapalhadas, mas bastante divertidas, elas interagem com quem aguarda por atendimento nas unidades de saúde. Conforme a responsável pelo projeto, a pesquisadora Daiane Brum, estão previstas 40 ações artísticas em 2023, contabilizando um total de 70 horas de arte e cultura para públicos de fora da região central da cidade. Esse é o projeto Palhaçaria no SUS. Ele é um trabalho que caminha junto com as minhas pesquisas de mestrado e doutorado. E esse ano nós estamos fazendo pelo projeto FAC, FUNCULTURA... Ei, enganei! É pelo projeto FAC, da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. Aí nós vamos atender essa unidade, mais seis unidades ao longo do projeto aqui. Ele tem essa importância de trazer um pouco da cultura em diálogo com os espaços de saúde, trazer um pouco de leveza para o espaço, onde as pessoas estão muitas vezes desde cedo, aguardando. Então a gente faz umas brincadeiras aqui e busca trazer um pouco de alegria nas UBS e ESFs. A funcionária pública aposentada Elisete, que foi até a UBS para agendar uma consulta médica, se divertiu muito com as palhaças enquanto esperava pelo atendimento. Porque a gente não tem isso aqui todos os dias, e seria necessário mais vezes até um acontecimento como esse. Mas eu acho que seria importante mais vezes. Eu não participo de um grupo assim porque eu não tenho aquele tempo, entendeu? Mas gostaria de fazer um trabalho voluntário que seria bem interessante para mim. E além da participação das palhaças do projeto Palhaçaria no SUS, a UBS Floriano da Rocha também preparou uma série de atividades para marcar o início do Mês da Mulher. Usuárias eram convidadas a se dirigir até uma sala da unidade de saúde, onde bolo e chá as aguardava. No local também haviam cabeleireiras, maquiadoras e manicures voluntárias, à disposição daquelas que queriam se embelezar. É importante porque assim o atendimento a gente tem que fazer a prevenção da saúde, né? Então a gente faz ações com exames preventivos para que o objetivo mesmo é do trabalho do agente da saúde em si, né? É a prevenção. Então a gente faz e daí também não é só a saúde, tudo é saúde, mas não é só a saúde. Porque a gente autoestima, né? A mulher também faz bem para a mulher, para a pessoa toda, né? E os palhaças para alegrar um pouquinho também, né? E é importante no dia a dia, é pesado, porque as pessoas trabalham, porque a gente sempre está trabalhando, né? Então, para dar uma relax. E a palhaça, a doutora Suzenara Beschlec, especialista em besteirologia, estava receitando um remédio infalível na UBS Floriano da Rocha. Eu venho aqui para receitar e para prescrever medicamentos para o combate de mau humor crônico e também com alguns parafusos soltos da medula espinhal da orelha esquerda. E o pessoal está precisando aí desses medicamentos? Olha, até o ano que vem estava precisando bastante, né? Mas vimos aí que a situação deu uma melhorada, né? Então, agora eu estou espalhando mais um riso frouxo, né? Que eu aconselho para cada um tomar de três em três horas um riso frouxo antes de dormir, para dormir bem. E o Rodeio Internacional do Cone Sul espera mais de 40 mil pessoas em Santa Maria. Com expectativa de sol e tempo firme, o Parque Estância do Minuano espera um grande público entre os dias 9 e 12 de março. O espaço será sede do 28º Rodeio Internacional do Cone Sul e receberá participantes de vários estados do país, além da Argentina, Uruguai e Paraguai. O torneio, que ocorre desde 1992, aguarda 40 mil pessoas durante os quatro dias. O presidente da Associação Tradicionalista Estância do Minuano, Bruno Brenner, sente que a população aguardava o evento e tem grandes expectativas para os quatro dias. São mais de mil lançadores. Temos a prova de gineteada, que também acontece dentro do parque. E a perspectiva é que o público prestigie o segundo maior evento da cidade, né? Que é o Rodeio Internacional do Cone Sul. E participe. A gente tem uma parceria também com a Prefeitura Municipal. Então, estarão dentro do parque, vai ter uma feira de pequenos produtores, também com a feira de artesanato e a nossa tradicional feira do varejo, onde vêm grandes empresas expor e vender seus produtos. Nesta edição, muitas modalidades tiveram suas inscrições esgotadas antecipadamente, algo que não acontecia há muito tempo. A gente tem, na quinta-feira, a prova do cavalo quarto de milha, né? Corre na quinta de tarde. Na quinta de manhã, acontece a prova do criolaço, que é uma prova ligada aos cavalos crioulos. E na sexta-feira, 8 horas da manhã, acontece a abertura do Rodeio, onde a gente recepciona as entidades, políticos e autoridades. A partir daí, começa propriamente dito as provas da instância do Milano, né? Onde a gente tem o laço equipe, o laço dupla, o laço terceiro mamão, o laço, o duelo individual, o rei do Conessu. Também vai ter, pela primeira vez na instância do Milano, um duelo de prendas, só meninas laçando. As vagas já estão perto de serem esgotadas também. Teremos as categorias, laço piá, guri e prendinha, correndo junto com o Rodeio, e a Ginetear. Durante a programação do parque, também, além das feiras, a gente tem, claro, os shows. Aconteceram na quinta-feira, o show da Comparsa Surenha. Na sexta-feira, o show do César Oliveira e Rogério Mello. E no sábado, o show do Enio Medeiros. Ainda no sábado, a gente tem o tradicional baile da instância do Milano. Muitas atrações, não é mesmo? Para conferir esse evento, que vai do dia 9 a 12 de março, você tem ingresso a valores acessíveis. Entre as 8 e as 18 horas, o valor é R$ 5,00. E das 18 às 22, o valor é R$ 10,00. Sem dúvida, é um grande evento aqui para a nossa cidade, que acontece nos próximos dias. E o jornalista repórter Rafael Menezes está ao vivo aqui no JD, trazendo uma notícia, mais uma notícia, na área da segurança pública deste sábado. Rafael, seja muito bem-vindo aqui no JD. Qual é a informação? Olá, Kellen. Muito boa noite a você. Boa noite aos telespectadores da TV Diário. Kellen, nós temos informações aí de um corpo homem que foi encontrado morto no início da manhã deste sábado em Santa Maria. Ele foi identificado como João Lopes Silveira Júnior, de 40 anos. Ele foi encontrado por um maquinista de trem sobre os trilhos da ponte da rua Euclides da Cunha, no bairro Itarareca, em Santa Maria. Foi por volta das 6 horas da manhã. A vítima estava sem camiseta, com uma calça preta rasgada. Também possuía cartões bancários e a carteira nacional de habilitação. O funcionário da empresa Rumo, ao visualizar aí o corpo, acabou acionando os seguranças da empresa, que localizaram o corpo então caído ao lado da linha férrea. Uma equipe do SAMU foi acionada, chegou até o local, atestou aí o óbito e acionaram então a Brigada Militar e a Polícia Civil, também os policiais da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à pessoa de Santa Maria. Segundo o delegado Marcelo Mendes Arigoni, titular da DPHPP, da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à pessoa da cidade, ele nos informou que após as diligências investigativas e também a perícia do local, não foram encontrados indícios de crime. O caso então foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento como encontro de cadáver, porém vai ser investigado pela Polícia Civil nos próximos dias. Tá bem, então Rafael Menezes nos trazendo mais essa informação na área de segurança pública. O delegado Marcelo Arigoni que assumiu a delegacia nos últimos dias com bastante trabalho, né Rafa, nessas últimas horas e últimos dias aqui em Santa Maria e outras informações então você confere no site do BEI. Rafael Menezes, muito obrigada pela sua participação. E nós vamos, continuamos aqui no Jardim agora com as informações da previsão do tempo. O final de semana começou com tempo chuvoso, o céu bastante encoberto aqui em Santa Maria e também na região por causa de um sistema de baixa pressão, uma chuva, que aliás, essa chuva é muito bem-vinda, já está caindo em pancadas de chuva desde a quinta-feira, porém essa distribuição é toda irregular. A previsão, de acordo com a Baroclima, é que a partir de amanhã até quinta-feira tem tendência de tempo firme com sol predominando durante todos os dias. Nós vamos então conferir detalhes das temperaturas nas telas. Você está acompanhando então nas telas as temperaturas, nós estamos vendo então que amanhã temperatura mínima de 21 e máxima de 29, na segunda-feira mínima de 19 e máxima chegando aos 30 graus, na terça-feira mínima de 20 e máxima de 32 e na quarta-feira a máxima chegando aos 33 graus. E o Jornal do Diário deste sábado vai ficando por aqui. A seguir você fica com a programação da TV Diário. Eu desejo um ótimo domingo, um bom final de semana e a gente se encontra na segunda-feira com as principais notícias aqui de Santa Maria e da nossa região. Um ótimo final de semana e até mais. Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital Unicred Unicred